Estás arrependido Estás arrependido Não vou perdoar E se Deus quiser Virei assim Partiste para longe Fiquei a sofrer Eu sei que um dia Eu sei que um dia Eu vou esquecer Partiste para longe Deixar-te a sofrer Eu sei que um dia Eu sei que um dia Eu vou esquecer Dizeste voltar Eu já o sabia Mas agora é tarde Eu bem te dizia Que tão bem na vida Trás-te a perder Por que razão Por que razão Me fizeste sofrer Partiste para longe Fiquei a sofrer Eu sei que um dia Eu sei que um dia Eu vou esquecer Partiste para longe Deixar-te a sofrer Eu sei que um dia Sei que um dia Eu vou esquecer Eu sei que um dia Eu sei que um dia No momento Eu sei que um dia É um dia Eu sei que um dia Você vai ser Partiste-te para longe, fiquei a sofrer Eu sei que um dia, sei que um dia, te vou esquecer Partiste-te para longe, deixaste-te a sofrer Eu sei que um dia, sei que um dia, te vou esquecer Eu sei que um dia, sei que um dia, te vou esquecer Eu sei que um dia, sei que um dia, te vou esquecer Eu sei que um dia, sei que um dia, te vou esquecer Eu sei que um dia, sei que um dia, te vou esquecer